Bem-vindos a Mágica do Preto Especial. No programa de hoje eu trouxe o Universo Hellboy Histórias Secretas. Pois é, quando eu vi essa revista, eu fiquei completamente em dúvida. E até, acho que foi o Lorenzo que me perguntou o que tem nesse Histórias Secretas. Eu falei pra ele que realmente não sabia. A gente está num momento bem interessante, que a Mythos está trazendo tudo do Hellboy no formato Omnibus, que é um formato mais simples, no sentido de... A gente não tem aqueles textos extras, que era super legal, das coleções históricas, né? Acho que era a coleção histórica que chamava do Hellboy. Falei, eu tenho vários deles e falei aqui. Mas a versão mais simples quer dizer que eles estão condensando tudo o que é importante do Hellboy. Quer dizer, fizeram quatro coleções, quatro edições de Omnibus, condensando todas as principais histórias. Aí depois duas edições com as histórias avulsas, que são pequenas, são maiores, mas não está na cronologia necessariamente, que também são legais. E agora, esse Histórias Secretas. Mas já condensou todas as revistas do Hellboy, o que é Histórias Secretas? E essa era a minha dúvida, que por fim eu acabei me divertindo muito lendo, que são histórias inéditas, que não vieram para o Brasil, desenvolvendo os personagens, ou outros personagens do universo do Hellboy, que são importantes para a cronologia, ou às vezes foram só mencionados em algum momento, e que, bem, só o Mike Minhol acaba crescendo ainda mais a mitologia que ele tem do personagem. Hellboy, ele está fazendo, vai fazer 30 anos. É, vai fazer 30 anos agora, basicamente em 2022, 2023, ele está com 30 anos, desde aquele primeiro rascunho que ele tinha feito. Então, para ter todo esse desenvolvimento de personagem, que agora a gente está com o BRPD sendo lançado, finalmente os leitores aceitando o BRPD, que são histórias sensacionais, do grupo místico que dá suporte para o Hellboy. Então, bem, o que é Histórias Secretas? Sem mais enrolação. São histórias do Mike Minhol, ele faz, pelo menos, o argumento, aí ele distribui o roteiro com outras pessoas, como o Chris Robertson, o John Arcudi, é, Jim Robertson e o John Arcudi, são os dois principais roteiristas, em três minisséries, na verdade, quatro minisséries, que são compiladas todas aqui. A gente tem história, a primeira história do Rasputin, A Voz do Dragão, que vai contar, a gente volta até 1937, vai mostrar em duas cronologias, não, em duas linhas narrativas paralelas. O Rasputin sendo cooptado pelos nazistas para fazer todas as suas pesquisas sobre o submundo, e até que ele vai trazer o Hellboy lá em 1945, né, como a gente acompanha no primeiro número de Hellboy, a gente vê tudo o que aconteceu até lá, de 1937 a 1945, inclusive, os personagens, os vilões que ele acaba criando, as relações destrutivas, imortais, desses nazistas, personagens, inclusive, vilões que vão aparecer mais pra frente, que sobreviveram de uma forma ou de outra para os anos 90, para os anos 2000. É legal esse desenvolvimento do Rasputin. O Rasputin é um vilão muito bom, que desde o momento que ele apareceu, ele já tinha esse caráter interessante. Mas, grande parte da narrativa, na verdade, a gente vai acompanhar o professor Trevor, antes da criação do BRPD, na verdade, ele está trabalhando com a descriptografia de mensagens dos nazistas, atento às questões sobrenaturais. Ele já tinha feito algumas aventuras nessa área, né, tentando desvendar problemas sobrenaturais, mas ainda não existiu o BRPD, e durante a Segunda Guerra Mundial, ele acaba tendo contato com essas fantasmas, mortos-vivos, que os ingleses estão ignorando completamente, mas pra ele é importante, ele pega um tempo pra pesquisar e pra saber o que acontece, e é isso que vai fazer ele levar, vai fazer ele chegar no Hellboy, finalmente. Um desenvolvimento bem interessante desses dois personagens, dois antagonistas que praticamente não se encontram, mas que tem uma importância muito grande pra história do Hellboy. Olha só, aqui um pouco mais da arte. Depois a gente passa pra duas minisséries do Marreta 44, ele é basicamente uma armadura super poderosa, que tem esses poderes ancestrais de energia. A primeira minissérie, ela tem desenho do Jason Latour, e aí a gente é apresentado esse soldado de destruição em massa, praticamente salvando um grupo do exército dos aliados, e depois sendo salvo por esse mesmo grupo, porque, bem, a forma que ele atacou, a forma ainda não terminada dessa armadura acabou não dando muito certo, e sofrendo alguns problemas. A armadura basicamente se desligou, e a pessoa que estava dentro talvez não tenha sobrevivido. E aí até que no final a gente tem a ligação com uma outra, com outro personagem, uma, bem, sem contar spoiler necessariamente, mas a história vai se desenvolver pra um novo personagem assumir essa armadura. E é esse novo personagem que vai estar na segunda minissérie, agora desenhada pelo Lawrence Campbell, já com uma concepção mais dark do personagem. E esse, né, na segunda história, esse novo piloto, né, nessa imensa armadura, ele vai ter que ajudar um piloto de avião que foi sequestrado nesse projeto do Asa XFW-12, que faz referência a uma pesquisa de aviões na Segunda Guerra Mundial, que era no formato de Asa. Tanto nos Estados Unidos, quanto na Alemanha, se pesquisava novas formas de objetos voadores que não, que fossem melhores, que funcionassem de forma diferente dos tradicionais aviões. E a gente vai acompanhar esse, o Marreta, né, aprendendo a usar, a utilizar todos os seus poderes místicos, enfrentando esse, essa criatura das trevas, que é chamada de Aesir, ou seja, é um deus antigo, nórdico, que é praticamente a morte encarnada. Bem sombrio e bem interessante como é desenvolvido, e uma das coisas que eu mais gostei foi essa referência ao avião experimental, a essa asa. E aí a história, o encadernado, ele termina com uma história sobre o visitante. O visitante é um alienígena que vem pra Terra pra matar o Hellboy, e aí ele vê que, poxa, é um, ok, é uma cria do inferno, mas essa cria do inferno pode ser inocente. Será que a gente precisa matar ele mesmo? E aí a gente vai acompanhar esse visitante vivendo ao longo do século, da segunda metade do século XX, acompanhando e ajudando o Hellboy sem que o Hellboy descubra que ele tá sendo vigiado por esse alienígena. É divertido, é gostosa a história, os desenhos são do Paul Grist com as cores do Bill Crabtree, e essa concepção, esse traço dele vai remeter muito ao desenho do próprio Mike Minholla, um pouco mais simplificado talvez, mas ele lembra muito o desenho do Mike Minholla. E eu gostei bastante dessa referência. E bem, é uma história que vai falar sobre humanidade, como esse alienígena parece que é mais humano do que os próprios seres humanos, que são inumanos, que são violentos, que fazem, destroem a própria, o próprio planeta em que vivem. E o The Hellboy, que é a representação do mal, também é a pessoa mais, é a pessoa mais humana que esse alienígena consegue encontrar. É bem interessante, lembra alguns personagens da DC como Doutor Oculto, a forma como ele se veste, a forma como ele atua. Gostei, gostei bastante. Foi um cadernado sensacional. E aí no fim, a gente tem vários extras de como que foi feita a concepção de arte, que complementa a história. E tem uma historinha extra, bem pequenininha, do Hellboy batendo num Papai Noel falso, com a ajuda desse visitante que fala, dá uma dica de como matar esse Papai Noel, ou eliminar esse problema. Enfim, Hellboy, histórias secretas, é um cadernado bem legal que complementa bastante e que desenvolve muito esse cenário. Eu, putz, gostando do Hellboy, eu gostei muito de ver, de ler essas histórias e gostei muito de saber que ela está vindo para o Brasil, que ela veio para o Brasil. Como eu disse, eram histórias todas inéditas até então e que a Mythos trouxe. Enfim, gosto muito do Hellboy, vamos ter muito Hellboy ainda, tem muito BRPD que está sendo publicado. então continue me seguindo aqui nos vídeos, também me siga no Instagram, a gente fala sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas, tem o link da Amazon, qualquer compra o link da Amazon, ajuda muito o canal, o Hellboy tem lá, o site da Mythos também tem, mas pela Amazon me ajuda, e o Fortaleza Quântica, que é um podcast onde o homem mesmo, a gente fala sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, recomendações atemporais onde vocês podem procurar tanto Spotify quanto Courage, que vocês vão encontrar vários programas bem legais. Enfim, vou ficando por aqui, até mais, e bons quadrinhos.